Boa tarde! Estamos aqui, né? Mais um dia reunidos. Hoje teremos aula de história sobre como medir o tempo, certo? A gente já viu como é o tempo, que o tempo tem uma história, não é? Então hoje nós vamos ver sobre o tempo. Mas antes da gente começar, como é que vocês estão? Vocês estão se cuidando? Estão bem? Ó, gente, lavem bem as mãozinhas, viu? Ó, o pulso, bem direitinho, tá? Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por mais um dia. Junta a mãozinha, fecha os olhos. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor. Continua abençoando nossas famílias, nossos lares, nossa escola, nossas professoras. Que elas continuem, Pai, firme e forte, assim como nós e nossas famílias, diante de tal dificuldade, que eu sei que vai passar logo e estaremos juntos novamente. Amém! Vamos lá? Peguem o material de vocês, vão com o cantinho tranquilo, certo? O livro é de história, página 7, certo? Vamos lá! Forma de medir o tempo. A gente sabe que tem duas formas de medir o tempo. Além daquelas que a gente viu, que é através do corpo. Que é quando a gente vê uma pessoa crescendo, criança, adulto, envelhece as mudanças que ocorrem no corpo. Também tem as estações do ano, outono, verão, inverno, primavera. Tem também o crescimento de uma planta, da gente planta, que vai passando o tempo e a plantinha vai crescendo, não é? E também tem o dia, o dia que é marcado pela manhã, a tarde e a noite, não é? E também temos o relógio e o calendário. Mas hoje a gente vai ver o relógio, certo? Tem aí! O relógio pode ser marcado pelos segundos, minutos e as horas, certo? Um dia todo tem 24 horas, certo? Um minuto são 60 segundos. Vamos lá! O relógio é um instrumento que está presente no nosso cotidiano. Tem um relógio na nossa parede, tem um despertadorzinho no quarto da mamãe e do papai para ajudar a acordar na vez e trabalhar. Tem aquele relógio que a gente usa no braço. Tem um relógio que a gente tem também no celular, no tablet, no computador. Em todo canto a gente vê as horas. Tem um relógio digital, certo? Tem vários tipos de relógio. Que nos ajuda a organizar o tempo, o dia, que é dividido em 24 horas. Observe exemplos de alguns usos de relógio no cotidiano das pessoas. Que tem aí no livro de vocês. Esse primeiro amarelinho, a menininha, não chegamos, não chegarmos atrasados em algum compromisso. A menininha está pegando o ônibus da escola para não chegar atrasado. O relógio ajuda a gente a não chegar atrasado em alguns locais. Não chegar atrasado na escola, na igreja, em algum local que a gente vá. No trabalho. Esse outro, esse verdinho. Olha o relógio na parede. A menininha está pensando. Para saber quantos minutos faltam para a hora do recreio. Legal, né? A hora do recreio era de brincar. Então, para saber a hora certa da gente fazer alguma coisa. De comer, de brincar, do recreio na escola. Que a gente está sentindo um pouquinho de falta, né? E esse azulzinho. Para nos lembrarmos da hora do início do nosso programa preferido. Legal, né? Eita, meu programa preferido vai ser de tal hora. De duas horas da tarde. Eita, mas como é que eu vejo que é duas horas da tarde? A gente vai aprender hoje como a gente vê as horas, tá certo? Aí, ó. Você sabe identificar as horas? Aqui nesses quadrinhos tem um relógio. Tem um relógio analógico. Que tem os ponteiros que é igual a esse que a tia está mostrando a vocês. E tem o relógio digital. Que é o que tem na foto aí abaixo. Que registra a hora, certo? Aí a gente vai perceber o quê? Esse ponteiro menor, ele marca as horas. Deixa eu te ajeitar aqui. Aqui no caso, ó. Tá no número 3. Se o maior estiver no 12. São 3 horas da tarde. Certo? O menor marca as horas. E o maior marca os minutos. E tem um pequenininho que ele passa bem mais rápido. Que ele vai marcar os segundos. Certo? Como a tia falou, um minuto tem 60 segundos. Então, ele vai marcando. Aí, ó. Tia quer que vá para 4 horas, ó. Quando o ponteiro der a volta todinha completa. E chegar no 12, 4 horas. Aí vai passando, ó. Deu a volta todinha. 5 horas. Certo? E assim, ó. Ele vai passando. E marcando as horas. Mas a tia depois vai ensinar como é que a gente vê os minutos. Tia tá mostrando as horas exatas. 6 horas, 5, 4, 3 horas. Certo? Vamos lá. Passem a página. Página 8. Atividades. Guarda um relógio que foi do bisavô. Os ponteiros pararam. Não andam mais. Ela não conheceu o bisavô. A menina conhece o tempo dos ponteiros. Certo? Vamos lá para a atividade. Página 9. Questão 1. Leia o título do poema. O que significa dizer temos tempo dos ponteiros. O que significa tempo dos ponteiros? Os ponteiros marcam o quê? Que a tia explicou agora. Número 2. Monte uma coleção de relógios com uma menina citada no poema. Para isso, pesquise e recorte imagens dos relógios de pulso, de bolso, de mesa e de parede. E recorte... Aqui é para fazer um mural na sala. Mas eu quero que vocês colem no caderno de vocês. Certo? Façam esse mural da coleção de relógios no caderno de vocês. Coloque o cabeçário. Coloquem a data de hoje. E coloquem a atividade da página 9. Questão 2. E vocês vão fazer a coleção de relógios. Certo? Questão 3. Como são os relógios utilizados em casa? Contem aos colegas. Como a gente não tem como contar aos colegas, a não ser que vocês coloquem no grupo, vocês podem contar aos familiares de vocês. Certo? É uma forma de conversar com a família. De interagir em família. Questão 4. Existe a hora indicada nesses relógios. Certo? Aí, ó. O relógio está marcando... Deixa eu te mostrar como é que está esse relógio. O relógio está assim. Então, esse primeiro relógio está marcando quantas horas? Vamos ver. Aí, tem outro que está marcando... Assim. Quando o menor está em algum número, a gente sabe que é a hora. E quando o menor está em algum número, está marcando os minutos. E vai ensinar. É assim. Em cada número, marca-se 5 minutos. Então, no 1 é 5 minutos. No 2 é 10. No 3 é 15. E assim vai aumentando de 5 em 5. Quando o 1... Quando o pequeno está no 1 e o menor está no 6, vai ser que horas? Se é de 5 em 5. Vocês vão contar de 5 em 5. Até chegar a uma hora. Certo? Questão 5. Circule as palavras relacionadas ao tempo. Vocês vão ver quais são as palavras que estão relacionadas ao tempo. Que a gente já viu também. Que pode ter e aparecer no texto. Certo? Próxima página. Essa questão aqui. Essa página aqui. Página 10. Vocês vão fazer em casa. É a tarefa de casa. Certo? Eu faço parte da história. Todo mundo faz parte da história. Todo mundo tem uma história. Então, com a ajuda de um familiar, resiste o horário em que você acorda, que você ajuda em casa. B, que você almoça. E, que você dorme. C, que faz as tarefas da escola. F, que você brinca. Certo? Todas as atividades, você vai olhar a hora no relógio, vai pedir a ajuda do papai e da mamãe e vai registrar aqui. Certo? Questão 2. Vimos que a personagem do poema Tempo dos Ponteiros guarda um relógio que foi do bisavô dela. A sua família tem algum relógio de antigamente? Se possível, conte à turma a história desse objeto e a registra aqui abaixo. Como a gente não tem como contar à turma, vocês vão só registrar aqui abaixo. Questão 3. Pesquise imagens de relógios utilizados antigamente e na atualidade. Em seguida, cole essas imagens no caderno e compare as reminanças e as diferenças entre os objetos pesquisados. Como é que vocês podem fazer? Façam o cabeçalho, botem a data de hoje e botem a atividade de casa, página 10, questão 3. E vocês vão fazer o que? Cola os relógios de atualmente e os relógios de antigamente. Dividem o caderno no meio, certo? E embaixo vocês colocam as semelhanças e as diferenças, certo? Espero que vocês tenham entendido. Passa a página. Aqui na página 11 tem umas curiosidades, que é outros tipos de relógios, que eram como eram feitos antigamente para medir o tempo. Não é um relógio assim, que tinha os números logo no começo, não. Depois foi que apareceram os números, certo? Vem aqui, página 11. Antes de existirem os relógios de ponteiros, o digital, ou o digital como marcador de tempo, as pessoas vieram outros instrumentos para marcar o tempo. Conhece algum deles? Olha o relógio de sol. Aqui já tinham surgido os números. Já aparece um relógio, igual o nosso. Talvez tenha sido o primeiro relógio criado. Esse relógio mede a passagem do tempo de acordo com a posição do sol. É só observar a sombra. A imagem ao lado mostra o relógio de sol, da cidade de Natal, marcando uma hora da tarde. Olha que legal. Esse daqui é o relógio de água, também chamado de clepsidra. Permite avaliar o tempo medindo-se a quantidade de água passada de um recipiente para outro. Como podemos observar na imagem que mostra um exemplo de clepsidra, usada pelos gregos antigamente. Olha que legal. E esse daqui é o de areia. Relógio de areia. Também conhecido como ampulheta. Mede o tempo pela quantidade de areia que passa da parte de cima para a parte de baixo. Você já usou uma ampulheta para marcar o tempo? Legal, né? Então, concluímos a atividade de hoje. Que já explicou até a atividade de casa. Espero que vocês tenham gostado dela de hoje. Foi muito bom estar com vocês. E até a aula de amanhã. Fiquem com Deus.